M Martã, tá de parabéns! São 10 anos de aniversário proporcionando pra você camas lindas! Onde você vai deitar, rolar e curtir um sonho tão gostoso? Gente, não tem nada que se compare a você deitar numa cama bárbara como a que eles fazem, tá? São as mesmas que você vê nas novelas de televisão, as mesmas que você vê nas revistas importadas, porque eles exportam para o mundo inteiro. Esses kits são bárbaros! Esse kit é com tecido importado, é um kit que vai até no chão, já vem completo com lençol, edredom, com as almofadas, porta e travesseiro. De R$290,00, três pagamentos de R$49,00. Tanto faz king size como normal, porque nós que fabricamos mesmo, é uma loucura esse aniversário da M Martã. Bárbaro, você que quer uma colcha, gente, tem uma aqui de tecido importado que tá linda, olha! É um tecido importado super alegre, três pagamentos de R$6,90. Olha, não paga nem a linha, é uma loucura esse aniversário da M Martã. Tem que aproveitar, agora segura o coração porque tem mais, ó, lençol pra você que tá fazendo enxoval, você que vai renovar o enxoval. Esse é de casal? Esse é de casal, três peças, três pagamentos de R$4,90. Minha amiga, isso é pra você comprar de dúzia, porque a embalagem custa mais caro. É uma loucura esse aniversário da M Martã, pra você aproveitar, hein? Maravilha! Tem que correr pra cá, porque ainda tem mais de 100 ofertas esperando por você, descontos que vão até 50%. Aceitam cartão de crédito, só abrem todos os domingos de 9 da manhã até as 5 da tarde. É 5, nós temos lençol, toalha de banho, toalha de mesa, minha amiga, tudo que você quiser pra cama, mesa e banho. Você vem pra cá, hein? Então tá, Avenida Celso Garcia. 3.117 no Tatuapé. Tem na rua Fradique Coutinho. 5.78 Pinheiros. Rua Senador Flaker. 105 em Santo André, em frente ao Teatro Carlos Gomes. E na Avenida Ibirapuera. 2.195 no Lago de Moema. Nós estamos esperando você até no domingo, hein? Vem pra cá, correndo. Correndo, hein, M Martã? 1.195 no Tatuapé. 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 Obrigado.